A Porta do Inferno é uma cratera que queima décadas. Assim que é conhecida a cratera de Darvaza, localizada ao norte do Turcomenistão, uma ex-república soviética na Ásia Central. Com 69 metros de largura e 30 metros de profundidade do interior da cratera, emana um gás natural que queima décadas. A história mais contada diz que em 1971, vários geólogos soviéticos estavam perfurando o deserto de Karakum com o objetivo de encontrar petróleo. Nisso se depararam com uma reserva de gás natural que fez com que a Terra desmoronasse, formando três grandes sumidouros. Para evitar que o metano fosse liberado na atmosfera, uma teoria indica que os geólogos atearam fogo em um dos sumidouros, pensando que iria queimar em questão de semanas. Mas especialistas dizem que não há documentos que afirmem essa versão. De acordo com os geólogos turcomenos, a enorme cratera se formou na década de 1960 e começou a queimar na década de 1980. É inclusive controversa sobre se ela foi incendiada acidentalmente, como pela queda de um raio ou se foi intencional. Seja como for, o fogo já perdura há anos. O turcomenistão chegou a considerar por um tempo apagar o fogo, mas as autoridades decidiram que era uma boa forma de promover o turismo. O Poço de Fogo, que é a Rota Metano, se tornou uma das atrações turísticas mais populares em um país que recebe apenas cerca de 6 mil visitantes por ano. Seu brilho noturno fascina os aventureiros que adentram as áreas inóspitas do deserto de Caracum de difícil acesso. Ficar no fundo da cratera com uma roupa de proteção com a qual você parece um astronauta cercado pelo que chama de Coliseu de Fogo é uma das experiências mais próximas de visitar outro mundo aqui na Terra que qualquer um pode ter. Aqui no Fatos Fantásticos você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative todas as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau.